Me convidaram pra parar rodeio Um dia cedo fui convidado pra parar rodeio Eu cheguei lá e o rodeio era outro Era piá, lo de laço, de fita E eu pensei que era pra laçar foto E fui laçar uma China bonita E fui laçar uma China bonita Pensei que era pra laçar foto Era piá, lo de laço, de fita E eu cheguei lá e o rodeio era outro Neste rodeio deixei na faceira Já de vereda eu atirei meu laço E laçei logo uma caborteira E trouxe presa junto do meu braço E trouxe presa junto do meu braço E laçei logo uma caborteira Já de vereda eu atirei meu laço Neste rodeio deixei na faceira Está vivendo lá no meu ranjinho Está vivendo lá no meu ranjinho Está mansinha aquela caborteira E foi laçando assim devagarinho Que eu arranjei a fiel companheira Que eu arranjei a fiel companheira E foi laçando assim devagarinho Está mansinha aquela caborteira Está vivendo lá no meu ranjinho Está mansinha aquela caborteira E foi laçando assim devagarinho Que eu arranjei a fiel companheira Que eu arranjei a fiel companheira E foi laçando assim devagarinho E foi laçando assim devagarinho Que eu arranjei a fiel companheira E foi laçando assim devagarinho Está mansinha aquela caborteira E foi laçando assim devagarinho E foi laçando assim devagarinho